Inegável que as exportações do agronegócio brasileiro cresceram em ritmo de bólio de Fórmula 1 e que o fenômeno salva a balança comercial brasileira. Mas a equação, sem a devida cautela, coloca o Brasil numa ressaca, haja dor de cabeça, que ninguém sabe como será resolvida. Produtos como arroz, óleo, feijão e açúcar não só podem dobrar de preço, como no pior dos pesadelos, faltar nas gôndolas dos supermercados. Enquanto regiões como China, União Europeia, Hong Kong, Japão, Estados Unidos e Tailândia fizeram a festa com o dólar em alta, comprando estoques do Brasil com rapidez e sofreguidão, o governo não fez o dever de casa, estabelecendo condições para garantir um estoque regulador. Olho no olho, em resumo, dormimos de touca, comprometendo o pão nosso de cada dia, em pleno arrocho. Vítimas de uma pandemia, só faltava essa.